Aê Marombas, aqui quem fala é o Jason e hoje é dia de AES, rapaz, dois vídeos de paradinhas em sequência, será que voltamos aí para os tempos de ouro, cara? Pois é, hoje nós vamos falar de um assunto muito relevante para todo mundo que está no mundo das paradinhas e para todos que querem entrar também, vamos falar aqui de ciclos famosos, mas que você jamais deve fazer, cara, eu vou citar ele e dizer por que você jamais deve fazer e o que eu faria se fosse você para resolver esse problema, né, cara? Mas óbvio que não antes da consultoria Jason, que pare tudo, está com a promoção relâmpago a partir de meia-noite agora, de quinta para sexta, beleza? Até 23h59 de sexta-feira, são 24 horas, você vai ter um preço especial. Mantendo aí a qualidade e o respaldo que você já conhece. Mas você pergunta, por que eu vou escolher a consultoria Jason, cara? E não tantas outras que tem, é muito simples. Existe uma excelência comprovada na consultoria Jason através de anos e anos de resultados. É uma das primeiras do Brasil e isso confere experiência que vai agregar na hora de fazer o seu resultado acontecer, se você seguiu o que foi proposto, né? Óbvio. Você vai falar o seu objetivo, então você vai ter um atendimento personalizado, especialmente para você, para o seu objetivo. E aí, se você cumpre o que foi passado para você, o resultado é certeiro, mano. Não tem como, você vai aparecer aqui depois no canal, beleza? É o que vai acontecer. ConsultoriaJs.com.br É o e-mail que você vai enviar e vai pegar esse preço especial agora, para a gente colocar o seu shape já para o início do ano que vem. O verão, carnaval e etc, que é quando vocês querem normalmente, né? Vai dar tempo agora certinho. É o momento de entrar. Entrou agora e aí, agora para o próximo verão aí, o seu shape já vai ter saído, cara. Isso é garantido. Vamos lá. Então, sem demora, ó. Texto e deca um para um, cara. Poxa, esse aqui é comum, hein? Hum, esse aqui é padrão. Esse aqui geral já fez e quem não fez, a maioria pretende fazer, né? Pois é. Qual que é o problema aqui, ó? O exemplo. 500mg de dura por semana e 500mg de deca por semana. Uma texto e uma 19NOR. Para exemplificar isso aqui, eu peguei a cascata hormonal, tranquilo? Então, a gente pega aqui a testosterona, né? Que aí, no caso, é a dura. Ela sofre a ação da aromatase e ela se converte em estradiol. Parte dela, tranquilo? Assim como parte dela sofre a ação da 5-alfa-edutase e é metabolizado em DHT. Para um balanço bom aí do corpo, para você não ter muitos colaterais, você precisa ter isso tudo aqui, ó, de uma maneira, assim, nos conformes, nas proporções ideais. Claro, dependendo da pessoa, isso tudo varia muito. Mas qual que é o grande problema de deca e dura na mesma dosagem? A deca vai prejudicar você em ambos os casos. Ela vai aumentar a aromatização dessa texto e reduzir a redução dela em DHT. Então, você vai ficar com a DHT reduzida, que aí vai promover o tal do deca-dic, tá tranquilo? E, ao mesmo tempo, o seu estradiol vai ficar alto demais. E aí vai te dar os problemas do estradiol alto, como, por exemplo, ginecomastia. Não me entendam mal, eu fiz, tá? Eu cometi, fui um dos cometeus e eu, assim como tantos outros na minha época, velho. A gente achava que isso aí era normal, entendeu? Só que existe essa problematização e isso é dado empírico, que para muitos não é o mais confiável, mas é só fazer os exames, cara. É batata. Fez isso aqui, o estradiol vai ficar muito alto e o DHT vai ficar muito baixo. E não é isso que a gente quer, entendeu? Não é isso. Então, terço e deca Jason, não que eu tenha inventado, né? Mas é o que eu faria se eu quisesse fazer uma combinação de deca e dura, tranquilo? 500 miligramas dura, 250 deca. Pronto. Aí agora você consertou. A deca vai continuar fazendo as mesmas coisas, mas como a sua terço aqui está o dobro da dose, ela vai compensar isso, entendeu? E vale lembrar o seguinte, isso aqui é uma maneira generalizada de falar. Existem muitas pessoas que, mesmo com essa proporção 2 para 1, vai aromatizar muito e vai reduzir muito o DHT. E aí, nesse caso, existem duas alternativas. Uma alternativa é você mudar isso aí, mudar a proporção de 2 para 1 para 3 para 1. Para vocês terem noção, eu testei por dois anos várias variações. 1 para 1, 2 para 1, 3 para 1, 4 para 1 e até 5 para 1. Foi o que eu testei durante muito tempo. Então, eu sei exatamente o que eu estou falando quanto a isso aqui, brother. Tanto com a texto base quanto com a deca base. Eu testei de ambos os casos. Então, assim, para algumas pessoas, a ideia vai ser mudar essa proporção. Para outras pessoas, por exemplo, a maior parte que tem problema com esse aqui vai ser o estradiol meio alto. Aí você pode usar aqui, ó, Crisina, que você encontra no Oficial Farma. Cupom de aí você ganha desconto, tranquilo. Crisina, ela vai ter uma ação anti-aromatase e ela pode te corrigir isso, tá? É um suplemento aí, um fitoterápico natural que não vai te dar problema nenhum, né, de colaterais. E pode apenas corrigir o seu problema. Natural também pode usar, tá? Então, assim, para a pessoa que estiver usando esse aqui e só tiver o problema com o estradiol, não está com o deca de dique nem nada, usou esse aqui, provavelmente já vai corrigir, tá? Se o colateral for fraco. Então, é uma maneira aí de fazer, tá? Agora, vamos lá. Deca only, né? A deca only, por exemplo, 750 miligramas de deca por semana. Fiz um deca only da hora, né? Não é baixinho, tranquilão, não. Qual que é o grande problema aqui? Vocês estão vendo a androlona aqui? Para quem não lembra, a deca é decanoada da androlona, é o nome da substância. Vocês estão vendo a androlona aqui na cascata? Não estão vendo, né? Vocês sabem por que vocês não estão vendo? Porque o corpo não produz a androlona. Então, o que acontece? A androlona, ela até sofre a ação das 5-redutases aqui, mas ela vira de hidronandrolona, que não é tão androgênica quanto a DHT, não faz as funções da DHT. Então, você pode desprezar ela para esse sentido, né? Você pode desconsiderar essa ação. E outra, ela não aromatiza, ela não sofre a ação da aromatase, a nandrolona. Então, o que vai acontecer quando você usa a deca-only? Você não vai ter estradiol, seu estradiol vai zerar. E o seu DHT vai zerar também, porque não tem texto rodando. A nandrolona entra no seu sistema e ela vai fazer a sua produção de texto zerar. Sem a texto na jogada, ela não tem como se converter em estradiol e nem em DHT, certo? Eu acho que é meio lógico pensar que nandrolona nunca vai se transformar em dihidro-testosterona. Eu acho que isso é até básico. E a dihidro-nandrolona, ela não cumpre as funções. Então, não adianta, ela é desprezível nesse sentido. Então, a deca-only tem esse grande problema, que na verdade não é o ideal a longo prazo. Em curto prazo, pode até dar bom, mas a longo prazo você vai sentir, porque vai zerar. E na hora que zerar, você vai sentir os problemas. Então, qual que é a ideia ideal? Você trocar para uma deca-base, certo? Deca-base, Jason, não foi o que eu criei de novo, mas é o que eu faria se eu fosse você. Então, mantendo a deca-750mg por semana, você vai ter algumas alternativas. Você pode suplementar aí, né, com estradiol. Valerato estradiol, por exemplo. Então, você adiciona já o estradiol, já que ela não converte. É uma opção, né? Você pega lá comprimidinho e tal, e suplementa com valerato estradiol. Ou, o que eu acho que acaba sendo mais jogo no final das contas, você joga um pouquinho de texto, entendeu? Um pouquinho. Sim, 250, eu coloquei uma proporção 3 para 1 aqui, que ao meu ver, né, é um pouco mais jogo. Eu prefiro essa do que a 2 para 1. Então, essa aqui, pelo menos no deca-base, né? Você coloca 250mg de texto, o que esse 250 vai fazer? Ele, em parte, vai aromatizar, vai aromatizar até mais que o normal, né, por causa da deca, e vai converter um pouco em DHT também. Então, tende a resolver esse problema, tá? E, o que acontece no final é, como ela aromatiza mais que o normal, mas converte menos em DHT, mesmo desse jeito aqui, com esses 250, normalmente o seu DHT ainda vai ficar abaixo. Então, pode ser que, mesmo você fazendo desse jeito, você fique, sabe, com a libido baixa e tal, não sei o quê. Aí, o que você pode fazer? Colocar um provironzinho, porque o proviron é o que a gente tem mais próximo de um DHT oral. Proviron é, basicamente, um DHT oral. Lembrando que ele não é um 17-alfa alquilado, então ele é bem menos tóxico ao fígado do que outros orais. Ou, então, você pode usar um masteron, que é um derivado DHT também, né, assim como ele. Umas 150 por semana, eu fiz assim por causa da meia-vida dele, beleza? Que aí você faria tia sim, dia não, 50mg. Pra quê? Pra aumentar o DHT. Essa que é a ideia. Ou seja, você tem que ter a trinca, cara. Esse que é o ponto. Esse que é o ponto central aqui. Então, tá jogando só nandro, você vai zerar os dois. O que você vai ter que fazer? Vai ter que botar os dois de outra forma. Ou você coloca o estadial direto, ou põe a texto pra ela se converter. E, dependendo do caso, só a texto não vai bastar. Vai ter que usar também um provironzinho, um masternual, que eu faria, né, se eu tivesse que fazer isso aí, beleza? Lembrando que eu já testei isso aqui bastante. Stun ou Oxxam por muito tempo. Esse aí é padrão pra gente que é emagrecer, né? Muitas vezes usa só Stun ou Oxxam. O que rola até de fazer, sabe, por um tempo mais curto, umas quatro aí, é o que eu diria que dá pra trabalhar. Seis seria o limite. Pra mim, mais do que seis, eu já acho que é tempo demais. Já acho desnecessário. Então, no exemplo aqui, eu dei um a oito Stun ou Oxxam, 60mg por dia, por exemplo, que é um padrão pra quem só quer secar, entendeu? Quem quer segurar um pouco de massa magra, dar uma secada. Não é uma boa, tá? Isso vale proximetolona também, hemogenim. Por quê? Tanto Stun, quanto Oxxam, hemogenim, é tudo derivado DHT, cara. Ou seja, você tá colocando algo similar ao DHT na jogada. O que é que vai acontecer de novo, cara? Não tem texto na jogada, não vai ter estradiol. Ou seja, de novo, isso aqui, essa cascata explica muito fácil. Você não vai zerar o seu estradiol, cara. E aí, você vai ter todos os problemas inerentes ao estradiol baixo, tá? Vai implicar aí na sua libido, palmolescência, suas articulações vão ser prejudicadas, pode te dar lesão. Então, uma série de problemas, você não quer isso aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Eu tô querendo fazer um negócio leve, só oral, pra dar uma secada. É muito fácil, né? Bota uma textozinha baixinha no lugar. Dose de TRT mesmo, aqui ó, 1 a 8. Cipioteço, 100mg por semana. Tá resolvido o problema, instantaneamente. Por quê? Se você vai usar Stun por muito tempo, seu eixo já vai zerar de qualquer jeito. Pode crer, isso é certeza. Eu dei o exemplo do cipiotesto, porque quem faz isso não gosta de injeção. O cipionato tem a vantagem de você poder mandar uma vez por semana tranquilo, né? Então, você vai mandar 100mg, tá? Uma vez por semana, dependendo da marca que você pegar, vai dar 0,5ml, cara. 0,5ml por semana, tá tranquilo, vai? Porque quem faz isso não gosta de injeção, a gente sabe bem. Só que vai resolver todos os seus problemas nesse sentido, tá? Do estradiol ficar prejudicado. Você vai fazer isso aqui, problema resolvido aqui na cascata, tranquilo? Os outros colaterais é outra história. Os colaterais pelo fato do Stunxan, por exemplo, C-17 alfalquilado. Aí você pode usar um SAMI, né, cara? Aqui ó, você encontra no oficial também com o Pond Jason. Um SAMI que vai ajudar o seu fígado aí a aguentar essa carga de oral e de toxicidade por um tempo maior, tá? Vamos lá, a próxima. Texto 3-Pack, que eu chamei, né, 3-Pack, ou seja, uma combinação de derivado de texto. Então, vamos dar um exemplo aqui, ó. Enantar de texto, 500mg por semana, Boldenona, 200mg por semana e Dianabol, 50mg por dia. O pessoal olha e fala, pô, padrão, né? Tá bom, não tá bom, cara. Não tá bom. Você sabe por que não tá bom? Porque você tá usando uma combinação de hormônios, todos derivados de texto. Você tá perdendo a oportunidade de promover sinergia. Já que você vai usar um tanto de variedade de hormônio, vamos promover sinergia nessa parada aqui, ó. Testosterona, Boldenona é derivado de texto, Dianabol é derivado de texto também, né? Tanto que Dianabol é o que mais tem próximo aí de uma texto oral, né, na verdade. Então, cara, não é uma boa isso aqui, tá? Não vai ter problema no sentido do estradióide do DHT aqui, na verdade, né? Provavelmente, assim, dependendo do seu organismo, você pode ter estradiol demais. Dependendo do seu organismo, pode ficar com o DHT demais, depende do seu organismo aqui. Porque você tá botando texto, que é ela que converte nos outros. Só que você tá perdendo uma grande oportunidade aqui, entendeu? Você vai tá fazendo um negócio que é improdutivo. Então, o que que eu faria, né? Um tripec aí do Jason, né? O que eu faria? O Enantar de texto, 500mg, tá? Um 19-NOR, que no caso é uma Decanandro, 200mg, tá vendo? Mantendo aqui a texto como base, no caso. E o Hemogenin, que é derivado do DHT, 50mg dia. Por que essa combinação? Porque, geralmente, quem faz isso aqui, tá no bulking. Tá querendo ganhar muita massa, entendeu? Este outro aqui é, ao meu ver, muito superior. E também é feito justamente pra quem tá querendo ganhar o máximo de massa possível. O cara tá no bulking, isso aqui é ótimo. Não manda esse aqui de pré-treino ainda, ó. Vai ficar daquele jeito, cara. Então, aqui, você vai ter todas as vantagens. Vai manter isso aqui tudo reguladinho, assim, dentro do possível. Dentro do possível vai manter aqui essa cadeia, essa cascata hormonal aqui. Mas vai ter efeito sinérgico. Tipo uma coisa que não tem muito jeito é o seu colesterol. Ele vai ficar zoado. Quanto mais você usar, mais zoado vai ficar. A menos que você use cardarine, né? Que vai ter na loja Maromba lá. Cupom de exo, não te dá desconto. Várias marcas aí, foi reposto na loja. Você utiliza isso aqui durante o seu protocolo. E aí você vai melhorar o seu HDL, cara. É a única maneira super eficiente que eu conheço de melhorar HDL aí durante o protocolo. É isso aqui, cara. Isso eu já testei várias vezes. Funciona mesmo. Acho que durante o protocolo é uma boa, tá? Adicionar isso aqui. Então, conclusão. Muita gente fazer não significa que seja uma boa ideia. Todos os protocolos que eu mostrei aqui são super comuns, cara. Com exceção daqueles de só orais. Eu já fiz todos, naquela época minha lá, que eu tinha que ser cobaia. Não tinha ninguém num vídeo aqui falando, eu já fiz isso tudo. Não faça por causa disso, disso e disso. Explicando, isso não existia. Então, eu estou fazendo esse papel pra vocês aqui. Não precisa se arrebentar todo. Igual, por exemplo, copiar o maior cara que você conhece, às vezes dá muito ruim. Eu fiz isso também no início. O que o cara fez? Falou, não, esse aqui é um monte de combo, um monte de texto. Texto de todo tipo. O que aconteceu? Eu me lasquei todo, velho. Era sensível ao colateral, veio forte, veio pesado, entendeu? Você combinar as três famílias, você atenua um pouco os colaterais. Então, não tem porquê, velho. E vamos lá, não existe ciclo seguro. Isso não existe. Eu fui frisei o tempo inteiro aqui, cara. Você vai fazer dentro do possível. A gente está tentando minimizar, que é controle de danos, entendeu? E tudo depende do seu corpo. Você pode ser muito sensível ou não. Então, vai ter gente que vai dar muito ruim, outros vai dar muito bom. E a maioria está no meio. Então, eu fiz um vídeo pensando na maioria, tranquilo? Então, dá um like no vídeo se você gostou. Se inscreve no canal. Valeu, um abraço e até mais, velho.